Música Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Louise Bunger, cheia do Caderno de Bolso e hoje eu estou aqui para ensinar vocês a fazer uma receita maravilhosa de cupcake de baunilha com cobertura de doce de leite. Então se vocês quiserem aprender, venham comigo. Então para começar a massa do cupcake, esses aqui são os ingredientes que a gente vai usar. Então primeiramente vocês precisam ter uma batedeira e isso eu acho que é uma coisa não opcional, realmente faz diferença ter uma batedeira para essa receita. Aí além disso vão ser usados 4 ovos, 1 colher de chá dessa baunilha aqui, que tem que ser líquida, 1 colher de sopa de fermento em pó, qualquer fermento em pó serve, aí também 1 xícara de chá de leite, de preferência leite integral, que eu acho que sempre fica melhor para esse tipo de coisa, aí 2 xícaras e meia de farinha de trigo, né, normal, e 2 xícaras de açúcar. E por último também 200 gramas de margarina, eu estou com duas aqui porque eu tenho um restinho numa e mais na outra, mas enfim, aí também margarina sem sal de preferência, ok? Aí a primeira coisa que vocês vão fazer é colocar a margarina aqui dentro de um medidor. 200 gramas de margarina é exatamente 1 xícara, então vocês têm que encher até completar 1 xícara, e aí a gente vai colocar dentro da batedeira e bater só a margarina até ela virar mais ou menos um creme, assim, até ficar a consistência de creme. Quando a margarina estiver pronta, é hora de colocar as 2 xícaras de açúcar. Aí você vai colocando o açúcar com a batedeira ligada, então vai colocando um pouquinho e deixa bater, coloca mais um pouco, bate mais um pouco e assim vai indo. Aí quando você terminar com o açúcar, deve estar algo mais ou menos parecido com isso. Bom, a próxima coisa que você vai ter que fazer agora é adicionar os ovos. Então primeiro você coloca um ovo, bate ele, aí para, coloca o outro ovo, bate ele, e assim você faz até eu colocar os 4 ovos dentro. A seguir então, colocar as 2,5 xícaras de farinha, colocar aos poucos e ir mexendo assim, não mais com a batedeira, tá? E é importante fazer isso com calma, com cuidado e tal, porque isso aqui vai influenciar muito na fofura depois do cupcake. Quando vocês tiverem terminado com a farinha, deve estar mais ou menos assim a massa, um pouco mais consistente. E a seguir vocês vão colocar então, uma xícara de leite. Nos mesmos termos que anteriormente, então coloca um pouquinho de leite, mexe e vai fazendo assim até acrescentar todo o leite. E por último, vocês vão colocar uma colher de sopa de fermento e uma colher de chá de essência de baunil. Ó, só para mostrar, assim é como fica depois do leite. E agora eu vou acrescentar essas duas coisas, e aí tem que mexer bem suavemente, assim, bem devagarinho mesmo, para misturar tudo, mas para não virar uma gororopa. Aí quando a massa estiver pronta, vocês vão colocar as forminhas na bandeja. Como rende 22 cupcakes, então é bom se você tiver duas bandejinhas, que daí você consegue fazer tudo de uma vez. Se não tiver, também não tem problema, faz uma e depois faz a outra. Aí eu estou usando essas forminhas aqui, eu tenho essas cores. E assim, eu recomendo todo mundo que fizer, usar sempre duas forminhas ao invés de uma, sabe? Não usar uma só, usar sempre duas, acho que dá para ver aqui que tem duas. Porque fica mais firme e vai impedir que fique tudo meio gorduroso, assim. Porque como vai bastante margarina, às vezes acontece que se você usar só um, vai começar a ficar gorduroso, e aí onde você vai colocar vai ficar marcado. Então é bom usar dois para garantir. Lembrando que tem que deixar sempre um quarto da forma sem nada dentro. Então mais ou menos o tamanho do seu dedo, aqui assim, você coloca aqui e não enche até aí em cima, porque, claro, vai crescer e aí não queremos que transborde. Tchau, 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 tchau. Bom, e aí depois que vocês encheram vai ficar assim. Nesse caso acabaram dando 19 ao invés de 22, mas eu já fiz anteriormente e deu 22. Então assim, isso vai depender um pouco de quanto você enche cada forminha, ou então de quanto você coloca de cada ingrediente, né? Pode variar, mas fica mais ou menos nessa média. E aí só para mostrar para vocês, é mais ou menos assim que tem que ficar, tá? Vocês não podem encher muito, como dá para ver. Assim, dessa forma depois, quando crescer, ele vai ficar na altura da forminha, que é como eu gosto. Se vocês querem que fique um pouco mais alto, daí tem que encher um pouquinho mais, mas também tem que cuidar para não transbordar. E agora então é só levar ao forno pré-aquecido, 180 graus, e aí assim, mais ou menos uns 25 minutos. Comecem a cuidar a partir dos 20 minutos, espetem com o palitinho e vão testando para ver se já está pronto ou não. Enquanto os cupcakes de vocês assam, dá para começar a fazer a cobertura. Então, para isso, vocês vão utilizar doce de leite e creme de leite. Eu não posso dizer uma quantidade certa de doce de leite que vai ser preciso, então vocês vão fazendo aos poucos e vendo quanto vai ser necessário. Lembrando que o creme de leite, você sempre vai colocar a metade da quantidade de doce de leite. Então, se você colocar, por exemplo, duas colheres de doce de leite, você coloca uma colher de creme de leite. Meus cupcakes acabaram ficando prontos em cerca de 18 a 19 minutos, e agora então é a hora de começar com a cobertura. Depois que você terminar de colocar o doce de leite, você pode começar a confeitar. Eu deixo como sugestão usar coco ralado, desidratado. Fica uma delícia a mistura desse coco com o doce de leite, então é a minha cobertura favorita. Mas se vocês não quiserem usar coco, vocês podem também colocar raspinhas de chocolate, usar granulado, usar confetes, enfim, vocês podem usar a criatividade de vocês para criar a cobertura que vocês mais gostam. Então tá pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a receita de hoje. E eu garanto para vocês que esses cupcakes ficam maravilhosos, eles ficam super fofinhos e gostosos e assim, fizeram maior sucesso aqui em casa. Então se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de dar um like aqui embaixo. Um beijo e até a próxima!